Não sei que intensa magia teu corpo irradia, que me deixa louco assim, mulher. Não sei que os olhos castanhos, profundos estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma, vou baixar e acalmar, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem no rosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor, por teu amor, por teu amor, mulher. Amém.